A Central Paulista de Produções apresenta Qual o seu perfil atual de profissional de vendas? Um autodiagnóstico com André Tadeu. Olá, eu sou André Tadeu, autor, palestrante, dramaturgo e ator especializado em desenvolvimento profissional, com experiência de mais de duas décadas em treinamento de vendas. E tenho um convite para você. Que tal um autodiagnóstico como vendedor? Leva apenas alguns minutos e o resultado pode mudar o seu desempenho como vendedor e o de sua equipe. Pronto? Então, respire fundo e vamos começar. Dê uma nota de 0 a 10 para o seu desempenho de vendas e o de sua equipe. Seria uma nota de 0 a 4 péssimo? 5 a 7 medíocre? 8 a 9 muito bom ou 10 excepcional? Qual a nota? Verdade? Mesmo? Não, não chore. Nós podemos ajudar você. Qual é o ponto crítico em que você ou sua equipe de vendas precisa melhorar? Seria nos conhecimentos sobre produto e técnicas de vendas? Seria nas habilidades para usar o conhecimento de uma maneira mais eficaz? Ou seriam nas atitudes corretas frente aos clientes, empresa e colegas? Você ainda tem alguma dúvida sobre isso? Então vamos te ajudar. Prossiga nesse autodiagnóstico. O que indica que faltam conhecimentos técnicos de vendas e de produto a um vendedor? A. Quando ele sempre está abaixo da meta mínima de vendas? B. Quando ele gasta muito tempo, dinheiro e esforço para gerar poucas vendas? C. Ele sempre dá muito desconto para fechar? D. Todas as anteriores? Ou E. Alternativas A e C? Responda. Quando falta conhecimento, as vendas sempre são abaixo do esperado, por mais que a pessoa se esforce. Vai ser um vendedor sempre escravo do famigerado desconto. Agora pense nos três indicadores de falta de conhecimento citados anteriormente e avalie você e sua equipe. Está pronto? Então vamos lá! Qual a nota do seu preparo técnico e o de sua equipe? De 0 a 4? Desconhecimento grave ou moderado? 5 a 7? Conhecimento medíocre? 8 a 9? Bom nível de conhecimento? Ou 10? Expert. Você é um especialista na área? Responda. Hã? Mesmo? É grave assim? Não desanime! Você e sua equipe podem adquirir novos conhecimentos desde que desejem. Agora, a próxima pergunta é sobre habilidades de vendas. Todos nós sabemos que um grande vendedor precisa ser organizado, comunicativo, empático, bom ouvinte, negociador, flexível e dinâmico. Qual a nota de suas habilidades como vendedor e de sua equipe? De 0 a 4? Desastroso ou baixo desempenho? De 5 a 7? Habilidade medíocre? De 8 a 9? De 8 a 9? Boa habilidade? 10? É altamente habilidoso? Responda. Hã? É? I? Não se desespere. Se você tem pessoas com potencial, é possível treiná-las. Nós estamos aqui para isto. Agora, a próxima pergunta é sobre as suas atitudes e as de sua equipe de vendas. Como você classificaria a sua atitude e a de sua equipe de vendas? Proativa? Assume a responsabilidade pelos seus resultados, antecipa-se aos problemas e busca soluções. Reativa? Espera o problema surgir para administrá-lo ou encaminhá-lo. Negativa? Não faz o que é pedido e espera o circo pegar fogo para avisar que não concordava com nada. Responda. Se você respondeu B, atitude reativa ou C, atitude negativa, o que fazer com sua equipe? Treinar, orientar, acompanhar, dar exemplo. Tudo isto é muito importante. Agora, vamos falar sobre treinamento. Que tipo de treinamento de vendas pode ser mais eficaz para trabalhar conhecimentos, habilidades e atitudes do profissional? A. Expositivo? B. Prático? C. Dinâmico? D. Divertido? Ou E. Todas as anteriores? Responda. Confira e avalie nossas soluções de treinamento para vendedores. Training Show. Palestra interativa com humor, personagens e música. Training Game Show. Jogo interativo competitivo em formato de show. Peças de teatro, comédias que reproduzem o cotidiano do vendedor. Trenamentos vivenciais com dinâmicas, jogos e dramatizações. E vídeos dramatizados. Todos os nossos produtos podem ser ajustados para a necessidade da sua equipe e de sua empresa. Convidamos você e sua equipe de vendas para o nosso evento de setembro em São Paulo. Workshop Show de vendas. Um evento, duas apresentações. Apresentação 1. De tirador de pedidos a vendedor campeão. Training Show sobre motivação, técnica e atitudes em vendas. Apresentação 2. Game Show. O jogo no milhão em vendas. As etapas da venda. Inscrições telefone 011 5012 4912. E-mail atendimento arroba central paulista ponto com. Se você se interessou por este treinamento, fique ligado. Pois nas próximas semanas detalharemos o seu conteúdo. Obrigado. Tenha ótimas vendas e uma vida cheia de prosperidade e alegrias. Mesmo nos momentos de desafio. Sucesso e até logo.